Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Cornélio e São Cipriano, dois santos que estão presentes no cânon romano, naquelas listas de santos da primeira oração eucarística. Quem foram eles? Bom, foram dois bispos, só que um era Papa, Cornélio era bispo de Roma, portanto, Papa e Cipriano era bispo de Cartago. Esses dois bispos, ambos mártires, ambos viveram por volta do ano 250, numa época em que a Igreja foi perseguida enormemente pelo Império Romano, por um imperador chamado Décio. Cristo, uma das maiores perseguições que a Igreja teve que enfrentar naqueles tempos. A primeira foi de Nero, depois Décio, depois de Diocleciano, foram os grandes focos de perseguição dos cristãos daquela época. Bom, como em cada onda de perseguição há muitos mártires, mas, infelizmente, devido à fragilidade humana, há também aqueles que caem. Pois bem, aqueles que, de alguma forma, renegaram a fé, seja porque sacrificaram aos imperadores, ídolos falsos, seja porque, diante da requisição dos soldados e da polícia romana, entregaram os livros da Sagrada Escritura, seja porque, com falsidade, compraram um certificado para dizer que eles tinham sacrificado ao imperador e que estavam livres, esses eram todos chamados de lápis, ou seja, caídos. Pessoas que caíram e que cometeram o grave pecado de, tendo a ocasião de testemunhar a sua fé por Cristo, morrer, mártires, terminaram encontrando o melhor caminho, o caminho mais confortável. Bom, de repente, a Igreja, então, se encontrou com esse número enorme de pessoas que eram antes bons cristãos, mas que, diante dessa perseguição, tiveram aquele momento de fraqueza. o que fazer com essas pessoas? Havia duas reações opostas, duas reações extremas. Em Roma, um padre chamado Novaciano era rigorista e ele não queria que ninguém fosse readmitido. São Cornélio, seguindo a tradição antiquíssima da Igreja, dizia, não, também não é assim, eles pecaram, mas se eles fizerem penitência, depois de muita penitência, poderemos readmiti-los, poderemos perdoar os pecados deles. Do outro lado do Mediterrâneo, lá na África, em Cartago, o excesso era o oposto, havia um outro herege chamado Novato, não confundir com o Novaciano lá de Roma, Novato queria simplesmente que as pessoas fossem admitidas sem penitência nenhuma. Já São Cipriano, bispo de Cartago, quis equilibrar as coisas e dizer, não, nós precisamos readmiti-los, sim, mas através da penitência. Então, veja como São Cornélio e São Cipriano, ambos adotaram uma posição moderada, equilibrada, diante dos dois extremos, o extremo de que os pecadores não podem ser readmitidos e o extremo de que os pecadores podem ser readmitidos sem penitência alguma. Pois bem, o que a vida desses santos então nos ensina hoje? Talvez nos ensine que nós estejamos caindo no excesso que teve que enfrentar São Cipriano, ou seja, nós pecamos, vamos ao confessionário, mas não nos preocupamos depois de fazer penitência. Mas a penitência não é somente para nós colocarmos sobre nós aquilo que merecemos por nossas culpas, mas é exatamente a penitência que vai reconstruir o nosso coração, nosso coração cristão que se comportou como um egoísta, poderá se configurar, se unir ao Cristo crucificado. Este é o valor da penitência cristã. A penitência cristã é exatamente a realidade de que nós que não temos, como São Cornélio e Cipriano, a oportunidade de derramar o nosso sangue como mártires, precisamos, sim, dar o nosso testemunho de morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para as tentações do demônio, exatamente através da penitência, por isso, não somente confessemos nossos pecados, façamos penitência pedindo a Deus pela mudança do nosso coração e do coração de tantos pecadores. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.